Ruth, capítulo 3 Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és mulher virtuosa. Versículo 11 Ao retornar à companhia de sua sogra, Ruth não só voltou com o alimento, mas com as boas novas do resgate. Noemi reconheceu a bondade do Senhor e foi consolada. Da notícia de que Ruth havia sido tratada e acolhida como uma das servas de Boaz, enxergou a possibilidade de retribuir o amor de sua nora com um casamento aprovado pelo céu. Conforme a leitura do texto, percebemos que Ruth não teve relações sexuais com Boaz. Primeiro, que ela chegou perto dele de mansinho e lhe descobriu os pés e se deitou, ou seja, ela não o acordou. Segundo, que quando Boaz percebeu a sua presença, Ruth fez um pedido que define bem o que ela foi buscar ali. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és resgatador. Ruth precisava de alguém que a protegesse e cuidasse, e não que a desonrasse. Terceiro, que Boaz confirmou que estudamos ontem, que tanto ele quanto todo o povo sabiam que Ruth era mulher virtuosa. E o verso 14 deixa ainda mais claro que não houve contato físico entre os dois. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro. Naquele encontro especial com Boaz, Ruth estava banhada, perfumada e com sua melhor roupa. Veste-se de linho fino e de púrpura. Provérbios capítulo 31, versículo 22 Não se tratava de vaidade, mas de asseio e bom gosto. Até então, Boaz tinha visto o lado serva de Ruth e agora podia ver o lado princesa. Uma combinação perfeita de esposa virtuosa. Noemi, com muita sabedoria, promoveu o encontro que daria a Ruth um lar feliz. E Ruth também foi sábia ao fazer tudo quanto sua sogra lhe disse. Então, a possibilidade de casar-se com sua amada causou uma explosão de emoções no coração de Boaz. E Noemi teve certeza disso. Aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Fico imaginando se Ruth tivesse feito a mesma escolha de órfã e retornado a seus pais. Como teria sido diferente? Provavelmente sua história nem estivesse na Bíblia. Na verdade, Ruth deixou de seguir o primeiro conselho de sua sogra, que instou para que ela voltasse à casa de sua mãe, pois este a levava para longe de sua companhia e, consequentemente, para longe de Deus. Mas, prontamente, seguiu o conselho seguinte de Noemi, pois Ruth escolheu ser de Deus. E, a partir dessa decisão, tudo o que é realizado não parte de nosso próprio ponto de vista, mas do Senhor. Porque com os humildes está a sabedoria. Provérbios capítulo 11, versículo 2 Ruth foi, antes de tudo, humilde, e a sua humildade precedeu a sabedoria. Ela sabia quando dar ouvidos, quando falar e quando se calar, porque a sabedoria do Senhor a acompanhava. E isto se tornou conhecido de todos. A virtude de Ruth seria preservada no matrimônio. A nossa virtude é preservada na renovação diária de nossa aliança com Deus. Contudo, lembrem que, para que houvesse casamento, antes houve fase de conhecimento. E foi nessa fase que Boaz descobriu o precioso valor de Ruth. Não foi um casamento forçoso para se cumprir uma lei, mas a lei foi um pretexto para selar um casamento honroso e precedido do amor. O mesmo deve acontecer em nosso relacionamento com Deus. Não existe relação forçosa entre Deus e o ser humano. Só pode haver relacionamento pessoal, íntimo com Ele, se formos à sua presença, como Ruth foi a Boaz. Observem. Ela chegou em silêncio quando todos dormiam. Eis a hora mais oportuna para nos achegarmos a Deus, quando o mundo dorme. No silêncio da noite ou da madrugada, é o momento mais especial para nossas orações e o momento em que Deus começa a nos falar. Diz o Senhor. E eu vos falei, começando de madrugada. Jeremias, capítulo 7, versículo 13. Ruth deitou-se aos pés de Boaz. Precisamos nos colocar aos pés do Salvador dia após dia. Assim como a mulher pecadora ungia os pés de Cristo e os banhava com suas lágrimas. Lucas, capítulo 7, versículo 38. Precisamos estar aos pés de Cristo hoje, se um dia almejamos estar em pé diante de sua face. Ruth pediu que Boaz a cobrisse com sua capa. Necessitamos ser cobertos pela capa de Cristo. Escondidos nele, somos revelados ao mundo conforme a sua imagem. Colossenses, capítulo 3, versículo 3. Ruth saiu da presença de Boaz antes que todos a vissem. Não há necessidade de mostrar as suas obras para que vejam o quanto você é cristão. Não foi o que Ruth fez que conquistou o coração de Boaz. Foi o que ela permitiu que Deus fizesse nela. Antes de conquistar o coração de Boaz e de todo o povo, o seu coração foi conquistado pelo Senhor. Esse é o segredo da virtude. Assim como Ruth seguiu as orientações de sua sogra, prossigamos em seguir as orientações do Senhor através de sua palavra. Sendo humildes, fazendo tudo conforme Deus nos ordena, permanecendo em sua presença e aos seus pés, estando cobertos pela graça de Cristo, o nosso Resgatador. Então, a virtude do Eterno se manifestará em nós e Ele não descansará enquanto não estivermos no lar, desfrutando das bodas do Cordeiro. Vigiemos e oremos. Bom dia, futuros cidadãos do lar eterno e feliz. Desafio da semana A fase de namoro é cercada de cuidados, principalmente com aparência. A rotina do casamento, muitas vezes, nos faz perder aqueles cuidados. O desafio desta semana é para os casados. Homens e mulheres de Deus, cuidem de si mesmos para a glória do Senhor e para o deleite no casamento. A seio, bom gosto e cuidado com o corpo devem ser levados a sério como uma questão de adoração e uma atitude de amor para com o seu cônjuge. Antes, porém, permita que o Espírito Santo embeleze o teu coração e, certamente, o exterior refletirá a verdadeira beleza. Rosana Garcia Barros